Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde pra você, estamos junto com a nossa pulseira de prata no ar. Hoje em voz de rica, o Rodrigo Lucas. Tudo isso e muito mais na sua telinha, a partir de agora as principais notícias do setor policial. Aqui comigo, o Rodrigo Lucas, um prazerasso te fazer companhia nessa sexta-feira. Sextou com muita informação pra você aqui na telinha da TVC, canal 13.1 e também da Cultura FM, 106,5. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo beleza? Espero que, ó, esteja 100% começando aí quase o fim de semana, né? Já com um pezinho no sabadão. Que Deus abençoe você, que seja um fim de semana de muita paz, muita saúde e, claro, muitas realizações pra você e pra toda a sua família. É o que eu desejo. Eu não, eu e toda a equipe aqui do pulseira de prata desejamos a você, tá bom? A partir de agora você participa, você manda a sua mensagem, você interage a nossa programação com o nosso WhatsApp. Tá aqui na tela, 992-34-4539. 9, 9, 2, 34-45-39. Ou também pelas nossas redes sociais. Você pode interagir aí às nossas redes sociais do Grupo RCN de Comunicação. Tá aqui, ó, Cultura TVC e JP News MS. Esteja onde você estiver, nosso carinho, nosso abraço pra você, tá bom? Já quero aqui mandar aquele abraço caloroso pra você que tá pela 106,5, pela Rádio Cultura FM. Esse canhão de audiência, obrigado pelo carinho e audiência de todos vocês. E, lógico, né, você, minha amiga, dona de casa, meu amigo trabalhador rural, você do sítio Chácaras e Fazendas, de Três Lagoas, toda a nossa região aqui que acompanha o Pulseira de Prata, grato pela sua participação, grato pelo seu carinho, tá bom? E, olha, nossa pulseira de hoje está imperdível. Vamos trazer os principais destaques que você vai conferir no programa de hoje. Olha só, um homem desacatou os policiais e acabou preso por porte de droga aqui em Três Lagoas, hein? Já, já, essas informações. Jovem com várias passagens criminais é preso pela polícia com drogas aqui em Três Lagoas também. O negócio deu ruim pra ele, hein? Nesse veículo aí, ó, que você vai vendo. E a polícia realizou a Operação Draco aqui em Três Lagoas e também um homem foi... Essas e outras você acompanha a partir de agora no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, puxa a cadeira, aumente o volume da TV. E, claro, traz o radinho do lado aí, aumente o volume do rádio, porque nós chegamos e chegamos pra ficar, tá bom? E, olha, após agredir a esposa, o homem acabou levando uma facada na coxa. O Henrique Neto está ao vivo aqui com a gente e tem todos os detalhes sobre esta ocorrência, inclusive, que mobilizou aqui o setor policial. O Henrique já está com a gente aqui, né? Henrique, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Pulseira de Prata. Conta pra gente mais detalhes sobre esta ocorrência. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos do Pulseira. Infelizmente, a violência doméstica, só que desta vez foi tipificado como violência de ambos os lados. Por quê? Porque o rapaz se desentendeu ali com a Amásia, eles moram no bairro Santo André, e, de repente, ele pegou a mulher pelo pescoço e agrediu. A mulher não pensou duas vezes. Ela se armou de uma faca e, ó, aplicou um golpe de faca na coxa do indivíduo. O homem acabou levando uma facada na perna e, aí, soltou e, ó, abriu no mundo. Caiu fora. Viu que o negócio ali não era pra ele. Caiu fora. Vazou o globo. Saiu fora. E, aí, a polícia foi chamada. A mulher passou mal, evidente. O SAMU foi acionado também. A mulher passou por uma medicação, porque ela estava gestante. E, aí, estava com aquele risco de que pudesse acontecer alguma coisa. Ela disse para os policiais que atenderam a ocorrência que só aplicou a facada no homem, porque ela estava gestante e ele pegou ela pelo pescoço e ia bater nela. Ela achou que ia machucar o filho dela que está ali no ventre. E, aí, ela, para se defender, pegou aquela faca e acabou aplicando um golpe na coxa dele. Ele soltou e saiu correndo. E a polícia, até agora, está tentando encontrar aí alguma notícia do paradeiro desse homem. Portanto, está aí. Mais um brabão aí. Mais um homem violento. Muito obrigado, Henrique, pelas suas informações. É isso aí, rapaz. As mulheres estão se defendendo como podem aqui, né? Infelizmente, esses números, índices de violência, tem crescido contra a mulher aqui em Três Lagoas. Inclusive, daqui a pouco a gente vai receber a delegada da Dan aqui para falar referente sobre esses casos aqui também. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí, que está acompanhando o nosso programa, Qual o grupo de comunicação que sorteia para você R$ 1.200? Ah, qual que é o grupo de comunicação? Claro que é o grupo RCN de comunicação, presenteando você. E você já sabe, né? Ganha quem compra, ganha quem vende e ganha quem participa aqui pela TVC, pela Cultura FM, pela Band. Enfim, todo mundo sai ganhando nessa história, né? Então, eu quero convidar você para participar com a gente aqui no Pulseira de Prata. R$ 1.200. Hoje nós já tivemos o ganhador no TVC, né? E também, agora, já está aberto para você participar. Coloca o nosso WhatsApp aqui, por favor, Matheus. Para o pessoal já começar a participar, 992-34-4539, tá? 992-34-4539, para você participar com a gente, mandar a sua selfie, tá? Faz o seguinte, já pega o seu celular em mãos, prepara aí e já tira aquela selfie e manda para a gente, tá bom? Quero agradecer também as empresas parceiras, os participantes que estão aí, as empresas parceiras, os grupos parceiros que estão aí também conosco nessa promoção. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Set Pharma, Digimax, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BRNK e também Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas e Ótica Bambu Brasil. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção aqui do grupo RCN de Comunicação. E você, participa com a gente, tá aqui o WhatsApp na tela, 992-34-4539. Vamos para a pose, Matheus? Podemos? Então vamos fazer uma pose aqui, vamos fazer uma pose diferente, vou fazer assim hoje, que eu fico com o braço cruzado, fica repetindo as poses, o pessoal tá falando, tá repetindo. Então vai lá, vai lá, 3, 2, 1, bora! Pronto! Essa pose foi a minha onde ontem, né? Ah, mas tá bom, só sei fazer essa, né? Só sei fazer... Ó, 992-34-4539, manda pra gente aqui, tá bom? Tô esperando a sua participação e claro, eu quero que você também ganhe, que você participe. Quem sabe na semana que vem não saia um sortudo aqui do pulseiro de prata, né? Tô torcendo por você que acompanha a gente aí, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa e olha, aqui em Três Lagoas, constantemente a gente fala sobre casos de violência doméstica e que aumentou dia a dia, inclusive recentemente nós fizemos uma reportagem falando que somente esse ano mais de 700 mulheres foram agredidas e grande parte recorreu à Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan aqui de Três Lagoas, pra registrar esse boletim de ocorrência contra essas agressões. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a delegada da Dan, a Nelly Macedo, justamente pra gente falar sobre esse tipo de ocorrência que está alarmante aqui na nossa região, principalmente aqui em Três Lagoas. Delegada, seja bem-vinda ao nosso programa, prazer em recebê-la aqui. Prazer é nosso, obrigada. Delegada, pro pessoal que tá em casa, né? Todos os dias a gente traz aqui no pulseiro a muitas ocorrências ocorrências relacionadas a agressões das mulheres e todos os dias tem Mulher na Dan registrando algum tipo de violência doméstica? Não somente na Delegacia de Atendimento à Mulher, mas também nas outras delegacias da cidade. Infelizmente, hoje nós temos enfrentado essa realidade que é um problema de todos, né? Um problema que acontece dentro das famílias, mas que atinge a sociedade como um todo. E a gente fez um levantamento, um número de ocorrências de no mínimo aí 4 por dia, né? É um tanto quanto preocupante, né? Já que a mulher era tida como assim, ah, mas a mulher era um ser inferior. Não, não é isso, né? É que os homens, os homens, esse tipo de homem, se é que a gente pode falar que isso aí é homem, né? Porque homem pra bater na mulher, né? Não é um esposo, não é filho, não é nada. O cara que levanta a mão pra mulher é complicado a situação. E a Dan tá aí pra fazer a lei se cumprir, né? Exatamente. As delegacias de atendimento à mulher foram criadas pela Lei Maria da Penha pra haver uma proteção especial para essas mulheres que enfrentam a violência doméstica e realmente são números alarmantes e mais ainda preocupante pelo fato de que o que chega até nós não são os resultados finais. Existem ainda muitas mulheres passando por violência, enfrentando a violência doméstica e que ainda não denunciaram. E nós estamos à disposição, os canais de comunicação da Polícia Civil e também o 180, que é o Disque 180 do Governo Federal, bem como o 190 da Polícia Militar, estão disponíveis para fazer essas denúncias, para a mulher pedir, para as pessoas que têm conhecimento denunciarem e nós vamos checar todas as denúncias. Quais são as denúncias mais frequentes que vocês recebem lá na Dan? Relacionada a esses casos? É generalizado. São questões de violência física, violências patrimoniais, violências sexuais, porque a violência doméstica, muitos acham que se resume apenas à violência física e vai muito além. A violência moral, a violência psicológica e principalmente também a violência patrimonial. Tem muitas mulheres tendo o seu patrimônio dilapidado, sendo levadas a se endividar em relacionamentos abusivos que acabam dificultando a sua saída desse relacionamento. Vou falar um pouquinho também sobre a medida protetiva, que muitas mulheres, elas recorrem à delegacia e pedem essa medida protetiva. E muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, né? Ah, como é que eu faço para pedir essa medida protetiva? É fácil, é rápido? Como é que funciona o processo? A medida protetiva é pedida na delegacia, no momento do registro da ocorrência. É importante, eu sei que muitas pessoas têm o cuidado, têm o pensamento de que a medida protetiva ou piora a situação, porque o homem vai tomar conhecimento e vai ficar com raiva, ou então porque não vai adiantar, porque a gente vê que mesmo com a medida o agressor continua procurando aquela mulher, mas em verdade a medida protetiva em muitas vezes inibe o homem, o agressor de procurar a vítima novamente, mas principalmente dá condições para a polícia de prender esse agressor antes que ele cometa um crime. Porque a medida protetiva, ela afasta o agressor do lar, afasta o agressor da família, dessa mulher, dos filhos. E então, mesmo que ele somente se aproxime, que ele mande uma mensagem de texto, não precisa ter teor de ameaça, não precisa, ele já está incorrendo em um crime. Então, nós já podemos tirá-lo de circulação porque eles se mostram uma ameaça para toda a sociedade, porque ele sequer respeita uma decisão judicial. Então, nós temos essa liberdade de contê-lo antes que mais um crime aconteça contra aquela vítima. E a gente fala sempre, né, que muitas vezes a mulher, ela fica acanhada quando ela vai denunciar. Existem muitos casos assim em que há a reincidência, por exemplo, a mulher ela é vítima da agressão, ela não denuncia e ela volta a ser vítima novamente porque ela acredita que o marido, ele vai melhorar e no caso só piora e ela acaba sendo reincidente. Acontece esses casos aqui, Três Lagos? Sim, nós chamamos de ciclo da violência doméstica, que é o período de tensão em que a mulher fica esperando que aquele agressor reaja a alguma coisa, às vezes sem motivo, mas fica aquela tensão no lar, até mesmo os filhos têm medo daquele agressor, do que ele possa fazer por qualquer motivo, um arroz que não saiu do jeito que ele queria, comida que não ficou pronta na hora e então vem a explosão, que é quando acontece a agressão verbal, alguma briga e depois nós chamamos de período de lua de mel, em que a mulher às vezes, muitas vezes diz que vai se separar ou então registra uma ocorrência e aí o homem promete que vai mudar, que vai ser diferente, que não haverá mais essas agressões e esse ciclo se repete por várias e várias vezes. Então, é importante dizer, não que a pessoa não mude, mas sozinha, nem mesmo a mulher sai do ciclo e nem o homem, o agressor muda esse pensamento de que ele tem a mulher como uma propriedade. E nós temos a informação de que 200 mulheres já conseguiram medida protetiva aqui em Três Lagoas. Quais são os tipos de medida protetiva? Tem diferença? A mulher chega lá, ela faz adesão à medida protetiva e existem graus da medida protetiva ou ela é uma só para todas? Como é que funciona? Não, conforme a necessidade dessa mulher, nós avaliamos e pedimos ao juiz que seja homologada, que seja declarada as medidas, que são medidas de restrição. Desde o afastamento do agressor do lar, pode, o que muitas têm dúvida, às vezes falam assim, ah, mas a casa está no nome dele. Aí ele vai ser afastado do lar, ele não, ele, o oficial de justiça, juntamente com a polícia, vai tirá-lo daquela residência, desde esse afastamento até mesmo para não entrar mais em contato, manter uma distância mínima com essa mulher, dos filhos e dos demais familiares. Tem muitas pessoas que ainda acreditam, ah, eu não vou pedir a medida protetiva porque a medida protetiva, ela não vai resolver em nada. A medida protetiva, ela é eficaz, ela resolve realmente? Muito eficaz. As mulheres que depois denunciam, é importante isso. Se você tem uma medida protetiva e o agressor não está respeitando, denuncie, vá até a delegacia, registre o boletim de ocorrência de descumprimento, que nós vamos tomar as medidas cabíveis. A polícia não tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Então, muitas mulheres pedem a medida e ficam esperando algo de muito grave acontecer. Esse agressor vai procurando, vai questionando, comete um delito ali, de um xingamento, manda uma mensagem ameaçando e ela não toma providência. Até que ele se encoraja e parte para agressões mais sérias. Então, ela nos comunica de que houve o descumprimento. Esse descumprimento tem que ser comunicado no primeiro momento, na primeira mensagem de texto que ela receber. Mesmo que seja com a desculpa de que quer ter notícia dos filhos, que não tenha nenhum teor. A medida protetiva impede que o homem mantenha qualquer tipo de contato com a vítima. Se ele procurar, seja por qual motivo for, ele vai ser penalizado por isso. Qual o risco de ser preso? Corre o risco de ser preso e será, muito provavelmente. Se não em flagrante, posteriormente nós representamos pela prisão dele. Para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, principalmente para as mulheres que estão aí em casa, que de repente estão sofrendo algum tipo de agressão, que de repente não tem aquela coragem de ir até a delegacia. Quais são os meios para que elas possam realizar essas denúncias, possam realmente efetivar? Ela vai entrar em contato com a delegacia, mas ela vai manter o sigilo, enfim, como é que funciona? Todos os canais mantêm o sigilo de quem quer que seja que tenha denunciado. A vítima que também tiver interesse de buscar outro tipo de ajuda, que não somente a policial. Nós temos uma rede de proteção muito competente aqui na cidade. O CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que atende, que tem uma equipe multiprofissional que vai orientar essa mulher e mesmo que nesse momento ela não tenha, não esteja pronta para uma denúncia formal à polícia, eles vão prepará-la para isso, para mostrar para ela a necessidade de pedir ajuda, meios de sair desse relacionamento. E o mais importante, desculpe interromper, a mulher é livre. A gente tem que entender isso. A mulher é livre para dizer não, para dizer sim, para voltar a um relacionamento. Nós temos que parar o julgamento. Ajudar não é julgar. Julgar é colocar em cima dessa mulher mais um peso, mais uma responsabilidade. Ela já vive uma pressão psicológica muito grande e as pessoas começam a julgá-la como se ela fosse obrigada a alguma coisa. Existe o tempo dela, ela está ferida, a mulher que sofre a violência doméstica vive uma realidade muito diferente. Então, o mais importante é se colocar à disposição e não julgar. Tem muitos homens que ainda acreditam que são proprietários das mulheres. Não, ela tem que fazer o que eu quero, da forma como eu quero, tem que cozinhar da forma como eu quero, senão o pau quebra. Isso que não é bem assim. A lei está aí para ser cumprida e se houver esse tipo de agressão, principalmente física, mas também aquela verbal, que também existe bastante, a polícia está aí para fazer cumprir a lei, né? Com certeza. E essa questão de achar que a mulher é uma propriedade é tão forte que eles chegam a invadir a delegacia algumas vezes. Há relatos que várias vezes nós passamos de a mulher procurar-nos e eles invadirem, o agressor invadir a delegacia para tirá-la de lá, porque é como se ela não tivesse o direito de estar ali, mesmo sendo um ambiente exclusivo para protegê-la. Delegado, eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que o pulseiro de prata está sempre de portas abertas para receber a senhora e claro que são temas relevantes para a gente passar, principalmente para o pessoal que está assistindo aqui a TVC, está ouvindo a gente pela rádio, para que tomem ciência e se houver alguma mulher aí que está passando algum tipo de casos como esse que nós citamos aqui, para que denuncie realmente. A Danta aí, as delegacias estão aí para receber a sua denúncia, né? Vamos citar novamente o telefone da Danta, o endereço para que as mulheres possam comparecer ou possam ligar e possam fazer a sua denúncia? Nós estamos na rua Doutor Oscar Guimarães, número 1655, no centro, e o principal canal de comunicação para denúncias é o 180. As denúncias chegam rapidamente para nós e é um canal que todos podem buscar, que nós garantimos o sigilo e vamos checar com o maior cuidado. Muito bem, queria agradecer a sua presença, muito obrigado, tá? E dizer mais uma vez, elencar aqui, que nós estamos sempre à disposição da Polícia Civil. A Polícia Civil agradece, em nome da Delegacia da Mulher, nós estamos também sempre à disposição e o que for necessário nós faremos. Tá certo, muito obrigado, doutora. Vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já trazendo mais informações para você aqui no nosso Pulseira de Prata. Não sai daí, porque o segundo bloco está imperdível, tem muita informação do setor policial para você, então a gente vai, mas volta rapidinho. Vamos lá. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, mora em um bairro planejado para você. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata. De volta com Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Pessoal que está participando com a gente pela nossa live aqui, manda o seu abraço, o seu alô, que eu quero trazer você e o seu nome aqui no Pulseira, tá? E você que ainda não mandou sua selfie, continua participando com a gente, porque está aberto para você participar da promoção Pix Verde e Amarelo, tá? Verde dinheirinho, amarelo, canarinho, é quinhentão para você na próxima sexta-feira, beleza? Beleza, tamo junto. É, meu querido, é dinheiro que não acaba mais, viu, meu querido? É, mais uma do Grupo RCN de Comunicação. Não tem para ninguém, é o maior grupo de comunicação de Três Lagos em toda a nossa região. Vem que vem, fi, participa com a gente, manda sua mensagem, preencha lá com seus dados e acendo Pulseira é França, beleza? Tamo junto. Vamos seguindo com o nosso programa. E um homem de 19 anos com passagens criminais. Ele é bastante conhecido nos meios policiais. Ele foi preso na noite de ontem com drogas. O jovem, ele estava num veículo, um Gol Prata, esse veículo que você vai vendo aí nas imagens, quando ele foi abordado pelos policiais. Aí ele foi abordado pelos policiais e aí ele começou com um certo nervosismo, né, começou a tremer as perninhas, aí a polícia falou, o policial falou, tem algo de errado, vamos checar. Ele foi abordado e após a revista pessoal, a polícia encontrou a quantidade de droga com ele, a cocaína que estava no seu bolso. Além dele estar errado, porque ele estava com as drogas, né, ele ainda não possuía carteira nacional de habilitação, o que agravou a situação dele. Ele foi detido e foi levado à delegacia de pronto atendimento comunitário, a DEPAC aqui de Três Lagoas. Esse veículo aí foi recolhido ao pátio e agora, né, ele vai ter que ralar para tirar esse veículo de lá, viu? Porque já estava errado, estava dirigindo o veículo sem habilitação, o que não pode, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, você sabe que não pode estar sem carteira, não pode dirigir, fato. E aí, o segundo, porque ele estava com cocaína no seu bolso, né? É, eu vou te dizer uma coisa dessa juventude. Ei, juventude, vou te contar uma coisa, viu? Ó, vamos mudar de assunto? Eu quero dar uma dica especial para você, atenção. Você aí que está em casa, está cabisbaixo, está sofrendo porque está com a autoestima baixa, está sem os dentes, né? Ai, meu Deus, Rodrigo, não sei o que eu faço mais da vida, eu tenho uma dica especial para você, está aqui, ó. Oral Único Implantes, agende já a sua avaliação aqui em Três Lagoas. O doutor Luiz Guilherme, toda essa equipe maravilhosa, atende você. E lógico, com condições especiais. E olha só o recado de peso que a Cláudia Raia tem para trazer para a gente. Roda lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Muito bem, muito bem. Falar com eles pelo WhatsApp. Já manda assim. Acabei de ver no Pulseira de Prata, fio. Já vai ganhar um descontão. Mas tem que falar assim. Pulseira de Prata. Vamos de novo. Acabei de ver no... Pulseira de Prata. Pronto. Tá aí. Já vai levar um descontão especial lá na Oral Único Implantes. Tamo junto. Olha, um homem foi preso em Três Lagoas durante a Operação Fox, que foi deflagrada nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais. A ação foi realizada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a Draco, em conjunto com a equipe do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Regional, a SIG aqui de Três Lagoas, que tá trabalhando muito. Ainda conforme a Polícia Civil, a operação teve como objetivo prender integrantes de uma organização criminosa ligada a falsidade, documentais diversas e outros delitos também. Conforme o registro policial, esse preso foi submetido ao exame de corpo de delito e foi encaminhado ali ao estabelecimento penal aqui em Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça Mineira, né? E aquilo que eu falo, tá vendo aí, ó? É a integração das polícias. As polícias trabalhando em conjunto e, claro, né, que vem dando muito resultado. Vários estados trabalham aí em conjunto. A gente trouxe a informação na semana passada de que um outro preso de Goiás foi preso aqui na cidade de Três Lagoas, né? Então é importante essas operações que estão acontecendo aqui e dar uma sensação de tranquilidade pra população. Dá uma sensação, né, de segurança. É isso. Polícia nas ruas, trabalhando em conjunto e trazendo mais segurança pros Três Lagoas. Você sabe. Quando a sirene canta, meu querido, é porque a polícia tá trabalhando e tá fazendo a segurança da população de Três Lagoas e, claro, em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre golpes. A gente tem falado bastante sobre golpes aqui no Pulseira. E olha só. Mais um golpe que aconteceu. Isso aqui foi em Paranaíba. Após aceitar a portabilidade de empréstimo, a mulher descobriu que foi vítima de estelionato. Ela perdeu sabe quanto, gente? Eu vou falar pra você aí, mas não cai da cadeira, não. Imagina você perder aí 12 mil reais. 12 mil reais. O Jean Martins tem os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, essa semana, todos os dias, nós temos noticiado aqui em Paranaíba crimes de estelionato. E na data de ontem, mais uma vítima de golpistas registrou ocorrência na primeira delegacia. Segundo consta, compareceu à unidade policial, por volta das 14h30 de ontem, a vítima, uma mulher de 60 anos, informando que em setembro do ano passado, uma pessoa ligou pra ela oferecendo um novo empréstimo para abater os juros abusivos de um outro empréstimo já feito, que iria cair na conta da vítima cerca de 14 mil reais. E ela teria de devolver um PIX na quantia de 12 mil reais. A vítima percebeu que se tratava de golpe após constatar que foi descontado mensalmente a quantia de 385 reais em sua pensão que recebe em conta bancária, visto que o autor fez um empréstimo consignado no valor de 14.125 reais e 26 centavos, divididos em 84 parcelas na data do dia 29 de setembro do ano passado. A vítima transferiu o PIX na quantia de 12 mil para o autor. Devido ao lapso de memória pelo tempo do fato e do registro de ocorrência, a comunicante não se lembra do dia exato em que ocorreu a transação. Não possui registrado aí no telefone e nem a data exata que ocorreu os fatos. Apresentando nem também o comprovante da transação, ela tinha guardado. O fato é que ao constatar que teria caído em um golpe, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Lamentável, mas uma vítima de estelionato aqui em Paranaíba, Rodrigo. Muito obrigado, Jean, trazendo as informações de Paranaíba e aquilo que eu falo, né? Os bandidos estão aí, eles estão atuando, você tem que ficar ligado para você não cair nesses golpes. É golpe do falso filho, do falso sequestro, é golpe pelo Instagram, é golpe pelo WhatsApp, é golpe da venda pela internet, é muito golpe que esse povo está passando. E a gente tem que aprender a se safar desses larápios aí. Não caia nesses golpes, gente. Não caia, certifique-se que você está realmente ligando para a empresa que faz realmente essa transação. Porque tem tantos larápios por aí, né, que criam sites. E aí você clica lá, quando você está clicando lá, você já está sendo hackeado, enfim, é complicado. Então vamos se atentar a isso, tá? Não quero trazer aqui que você foi mais uma vítima desses larápios aqui na nossa região, não, tá bom? Bom, ó, deixa eu aproveitar aqui, Matheus, antes da gente ir, mandar um abraço. Pessoal que está participando com a nossa live, que participou, que ficou comigo aqui. O Manuel Souza, ele que é lá de Arapuá, está participando com a gente. O Ribamar Leite, boa tarde, amigo, no bairro Jardim Alvorada, ligado nas notícias do Pulseira. Um abraço para você. O Carlos Leandro, também participando com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, né? Sextou, bom fim de semana para você. A gente se despede por aqui, mas prometo voltar contigo na segunda-feira, com muita informação do setor policial. E aí, segunda-feira, o Israel Espíngula, o Galanhão, né? O muso aqui da TVC está de volta. Como que é, como que é? O muso da TVC está de volta aqui na segunda-feira, tá bom? Tamo junto, curta bastante o seu fim de semana e, ó, cuide-se. Abraça, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.